Dá-lhe, boy! Tchau, caralho! Meu cabelo continua caindo. Então, deixa eu ver se eu entendi. Aquela questão toda na sua cabeça, então o tempo todo era queda capilar? Pois é, doutor, mas é porque... Aí eu fiquei com vergonha de falar pro senhor. Mas Jorge, a gente fez um exame neurológico em você, Jorge. Você esse tempo inteiro querendo me esconder é uma questão simples. Eu passei duas horas tocando legião urbana pra você, pra você lembrar de momentos marcantes da sua infância. Isso pra mim é uma tortura, Jorge. Desculpa. Deixa eu lhe perguntar uma coisa. Você já conhece a Manual? Tem o Manual da Caldívia? É uma empresa que trata de homens assim como você. Oxi, e o Pega Saúde? Você entra no site www.manual.com.br Você preenche todo o questionário, porque cada caso é tratado de maneira única. Então, um médico vai receber o seu caso e vai prescrever o seu tratamento pra você em específico. Tá bom? Entendeu? Forma personalizada e rápida. É que agora o senhor tá me iludindo. Mas eu fico assim, cabeludo, em quanto tempo? Isso aqui é uma maravilha, Jorge. Eu vou te mostrar, pra não me deixar mentir, o antes e o depois. Isso é o mais dia da televisão. Oxi. Então eu vou passar o final do ano tocando guitarra, cabeludo, batendo cabelo, cantando. Opa, aí o dia clariano. Qual vai ser a música? Ah, eu vou começar com aquela. Todos os dias, quando eu acordo, não tenho mais o tempo. Porque eu amo legião. Dá-lhe, boy! Então você já viu a dica aí? Conheça agora mesmo a manual e não perca tempo. Todos esses produtos vão chegar na sua casa com frete totalmente grátis. O link já tá na descrição do vídeo. Você clica, vai direto pro site da manual. Lembrando que tem tratamento tanto pra casos iniciais, como pra casos avançados com acompanhamento médico. Então não perca tempo. Ah, Flávio, mas eu sou seu seguidor. Tenho desconto? Lógico que tem. Corra agora e coloca aqui o cupom de desconto Flávio Andrade e você vai ter 40% de desconto no primeiro pedido. Então já corra. Lembrando que o cupom é por tempo limitado. Então não deixe pra depois. Já vai agora. Corre manual, é a dica. Boa noite! Tão bem? Sim! Tão felizes? Sim! Queria começar fazendo uma revelação pra vocês. Vocês não vão acreditar. Eu adoro beber. Eu amo. Eu lembro que eu vinha fazer show aqui em São Paulo. Eu não morava aqui em São Paulo. E eu vinha fazer show aqui. Eu bebia todos os shows. Todos os shows. Aí tinha folga. Eu bebia na folga também. Aí eu parei um dia e refleti. Não, calma. Estou planejando me mudar pra São Paulo. Eu preciso focar. Vou beber só em dia que tiver show. Na folga eu vou ficar sem beber. Aí me mudei pra São Paulo. Fiz uma reunião como empresária. Ela falou, então, quer que marque show quantas vezes por semana? Eu falei, todo dia. Não, mas porra, hoje eu faço show todos os dias. Só não na segunda-feira. A segunda-feira é a minha folga. A minha folga é de show, na real. Eu tiro a segunda-feira, que eu não tenho show, pra estudar, pra escrever meus textos novos. Mas eu relaxo também, claro. Eu vejo filme. Vejo um futebol quando tem. E, claro, tomo minha cervejinha pra afogar as mágoas. Que ninguém é de fé. Eu gosto quando eu falo essas coisas na internet, que tem gente que aparece o chato, né? Que fala, nossa, acha que isso é bonito. Bebe todo dia e se orgulha. Isso não tem o menor valor. Aí eu respondo, pois é, igual a tua opinião. Tomar no cu, a galera quer se meter em tudo na vida da gente. Olha que povo chato do caralho. Um dia desse eu vi uma blogueira postando um negócio. Ela estava contando um fato que aconteceu com ela. Ela falou que um dia ela estava de uma hora da tarde tomando café. Ela tinha acabado de acordar e estava tomando café de uma hora da tarde. E a galera começou a xingar ela pra caralho. Dizendo uma hora da tarde, isso é hora de tomar café? Uma vergonha, uma hora da tarde, zero é pra estar pela rua trabalhando. Trabalhar ninguém quer. E eu pensando, vai tomar no cu, deixa a menina, bicho. Porra, deixa a menina tomar café a hora que ela quiser. Deixa ela fazer o que ela quiser. Que povo chato do caralho. Fiquei puto. Levantei da cama e fui fazer o meu. Eu acho... Que precisamos de mais empatia. Eu não tenho frescura pra beber, não. Bebo tudo, bebo tudo. Claro que eu tenho minhas preferências. Minha preferência é a cerveja. Eu amo cerveja. Eu acho que até tenho uma explicação plausível pra isso. Porque eu sou do signo de gêmeos. E olha aí, eu já começo a escutar um... Nossa, viz. Só do signo de gêmeos, cara. Ali eu acho ou não. Eu tenho certeza que a cerveja, ela é geminiana. A cerveja é geminiana. A cerveja é alegria. É animação. Ótimo pra conversar. Trocar uma ideia. Mas dependendo da situação, ela já fica quente. As vezes tá cheia, as vezes tá vazia. Não tem ciúme. Não se apega. Você pode estar ao mesmo tempo tomando tudo. Heineken, Corona, Brahma, Kaiser. Tudo junto. Ela não vai ficar com raiva de você. Conclusão. Geminiano faz suruba. Então, é só fazer o convite. Não tenho luxo. Eu prefiro a cerveja, mas eu gosto de variar também as vezes. Por exemplo, hoje eu tô tomando um uísquezinho. Por quê, Flávio? Porque eu quero. Deixa eu beber o que eu quiser. Eu tô tomando uísque com água de coco. Não era... É recente isso. Eu nunca fui de tomar tanto uísque, mas aí eu comecei a experimentar o uísque com água de coco. Gostei. Aí vem o chato da internet, né? Nossa. Um uísque misturado com água de coco. Doze anos pra processar e você misturando com água de coco. Que vergonha. Doze anos. Eu falo, irmão, eu esperaria vinte pra não ter que te ouvir. Tu tem trinta e quatro e ainda tá falando merda. Cala essa boca, caralho. Eu gosto do clima. Eu acho que a bebida tem a ver com o clima. O clima da bebida diz tudo. Porque cada bebida tem seu clima, tem sua música. O uísque, por exemplo. Porra, o uísque eu me imagino num pub. Luz baixa. Ela não é? Pink Floyd de fundo. Um balcão enorme. Você pede a sua dose. Encosta o braço no balcão. Olha lá pro fundo do balcão. Chega um cara, se senta. Óculos escuros. É oito da noite. Foda-se. Ele olha pra você, baixa o óculos. Encara. Sobe o óculos. Você começa a botar a mão na cintura. Pra mostrar que tá armado. Você nem tá, mas o uísque causa o clima. Você olha pra ele. Ele sobe o óculos. Você acende o cigarro. Tapa na mão do nada. Não pode fumar aqui, senhor. Você fala, desculpa. E sai. Mas causou o clima. Eu gosto que eu criei uma puta expectativa e a história não tinha nada. Sabe por que eu fiz isso? Pra mostrar o poder que o uísque tem. O uísque, ele ilude você. O uísque, ele é capaz de fazer um cinquentão se achar gostoso. O uísque, ele tem o poder de iludir. O cinquentão, ele pega o uísque, né? Se acha gostoso. Começa a mexer. Parece que ele tá fazendo um feitiço. E mexe o ombro aqui. Na mente dele, ele tá. Eu sou muito gostoso. Todas as pessoas são loucas para andar na minha lancha. E quem tá olhando ele, tá. Oxe, que porra é essa, hein? Que negócio feio do caralho. Tá parecendo o Zé Bonitinho. Só falta virar o copo e dizer câmera closed. Uma vez eu tava... Eu vi numa entrevista de uma sexóloga. Aí a sexóloga falando, respondendo umas perguntas, né? E o pessoal falando assim, o cara perguntou a ela, eu quero fazer um sexo diferente, selvagem, com mais pegada. Qual a bebida que você indica? Ela falou, olha, eu realmente indico você não beber. Eu falei, aí comigo já não rola. Tu é doido, é sexóloga. Tu quer me fazer de palhaço, caralho. Tu acha que eu vou levar chicotado e pingo de vela no mamilo lúcido? Mas não tem o menor perigo pro sexóloga. Aí eu continuei a entrevista. Aí ela falou, não, mas no sexo em geral tem algumas bebidas que instigam o seu corpo que fazem você querer mais. Por exemplo, o uísque eu indico. Agora sim, duas doses. Porque geralmente na terceira você já tá um pouco embriagado. Eu falei, sexóloga. Tu nunca bebeu comigo. Três doses eu tô embriagado. Vai se foder, sexóloga. Eu já tomei meio litro de pitu com fanta, sexóloga. Só pra abrir o apetite do almoço. Sexóloga, eu já tomei chicletinho, catuaba, 50... Eu já tomei no cu, sexóloga. Tu quer três doses? Três doses de uísque, tá bem. Me respeita a minha história, sexóloga. Aí continuei vendo a entrevista. Aí ela falou, explicou que o uísque ele é um vaso dilatador. Que ele deixa seu corpo mais quente e você instiga para prazeres sexuais. Conclui que, meu Deus, terça-feira, quer transar? Tome uísque. Cada bebida tem seu momento. A vodka. A vodka já é diferente. Eu acho que a vodka, ela atrasa a sua mente em mais ou menos, no mínimo, 15, 16 anos. Que é bebida de menino novo, vodka, né? Menino empolgado. Tô começando a beber agora. Tô pegando a vodka. Você começa a ficar bebo de vodka, do nada aparece um moletom no seu corpo. O capuz, um monte de menino novo no seu ombro, né? Uh, não vou embora. Eu não vou embora. Uma dedada faz... Ei! O que que tá tocando? Safadão. Agora cê está aí de camarota. Uma agitação no ambiente. Primeira pessoa que você vê de lado, você pega na mão, faz... Meu amor, você vem sempre aqui. A pessoa assim, eu trabalho aqui. E o garçom sai puto. A vodka é perigosa. Do nada, tu vira o copo, tela azul. Tu acorda encostado num coqueiro em Maceió. Essa é a vodka. Cuidado com a vodka. Porque a gente, se a gente comparar, a vodka tem uma bebida que é muito parecida com a vodka, que é a tequila. Né? A tequila, porra. A tequila... E a tequila já reparou que a tequila é uma bebida que ninguém chega num lugar e pede uma tequila calmo. A tequila, ela pede agitação. Você não pede uma tequila com descrição, com educação. Parece que quando você vai pedir uma tequila em qualquer ambiente, parece que todo o ambiente precisa ficar ciente que a qualquer momento você pode precisar do SAMU. A tequila é pra se fuder. Ninguém chega num bar e fala ô queridão, uma tequila pra mim, por favor. Um limãozinho, um sal, por gentileza. O garçom fala, prata ou ouro? Você não, a ouro. Depois eu peço uma prata, só pra ficar aqui, trocar uma ideia. Ninguém. A tequila é como? É batendo na mesa, né? Rodada de tequila, caralho! Pessoal gritando. Meu irmão, é uma loucura. A tequila, ninguém pede tequila calminho. Vamos, rodada de tequila, porra! E gritaria. Porra, porque a vodka, e a tequila é o seguinte, a tequila, a vodka, você bebe com 15, 16, 17 anos. A tequila, ela faz um quarentão voltar pra 15, 16 ou 17 anos. Né? Que é uma loucura, é uma agitação que você não sabe explicar. 40 anos, junto com o pessoal do escritório, vamos tomar tequila! Rodada de tequila! E do nada, bota tequila no peito da secretária. Aí, bebe a tequila no peito da secretária. Aí, do nada, bota no umbigo da menina do RH. Suga a tequila. O marido vende sem entender nada. Pra não ficar por baixo, pega a tequila, bota no pescoço do diretor, chupa o pescoço do diretor. O diretor adora. E a repartição inteira. Vai ser promovido! Vai ser promovido! Tequila é loucura! Eu não sei se vocês já tomaram algum porre de tequila, mas, meu amigo, num outro dia, a barriga feve. Parece que a sua barriga está fritando. Eu acho que é por isso que você toma com limão e sal, que é pra temperar. Não, a sensação é como se seu estômago fosse o Whindersson e a tequila popó. É pancada em cima de pancada. Ninguém respeita. Uma vez eu estava... Uma vez eu estava num pós-show, fazer um show, aí vamos fazer um pós-show, bora, a gente foi pra uma balada, aí vamos rodar ali tequila, caralho, que é assim que a gente pede, né? Aí eu lembro que a gente começou a fazer amizade com o garçom, e o garçom ficou muito amigo da gente. E do nada, o garçom vinha com um copinho de tequila na mesa da gente, fazia, deixa aí que já já eu tomo, deixa aí que já já eu tomo. E saía. Eu falei, ele não vai voltar. Dava dez minutos, ele vinha. Peraí que o bebê, o bebê, a gente se juntava, vai, 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 ele. Bebi, escondido e saía. Eu falei, olha que filha da puta. Aí ele vinha de novo, deixa aí que já já eu tomo, deixa aí que já já eu tomo. E saía. Dez minutos, ele voltava, tomava, eu falei, tá bom, o garçom é do caralho. Na oitava, ninguém sabia, ele fez uma, duas, três, quatro, deixa aí que já já eu tomo. Na oitava, o garçom chega a ver o cambaleando. Ele falou, já tomei, deixa aí que já já eu deixo. e tropeçou na bandeja. Tá isso? Que isso, garçom? Cada bebida tem seu momento. O vinho, o vinho eu acho top. O vinho é putaria. O vinho, porra, o vinho é sensual. O vinho, você tá aqui, segura embaixo da garrafa, já toca um blues. Você abre o vinho, já tá a B.B. King tocando. Janis Joplin. Não parece que a sua mente tá ativada, no ato da rolha, sair da garrafa. Jorge Michael vem na sua cabeça quando tira a rolha do vinho. Você tá aqui, saca a rolha, saca a rolha, saca a rolha. O vinho tem esse poder. O vinho, meu irmão, é aquele cheiro, né? Aquele cheiro de suor. Aquele cheiro de putaria. Todo mundo ou tem ou conhece alguém que tem uma história que envolve vinho e corpos se esfregando. Todo mundo tem. Acho o vinho perigoso. Acho o vinho perigoso. E não é que quem tem essa história tá na minha frente? Eu acho perigosíssimo grupo de amigos e vinho no mesmo ambiente. Acho perigoso. Porque são todos amigos e o vinho instiga a putaria. A conversa vai mudando de acordo com o teu alcoólico do vinho. Tá todo mundo, grupo de amigos. Conversa vai, conversa vem de boa. Uma taça. Aí tá, não, eu fui promovido, eu acabei de me mudar de apartamento. Porra, tá do caralho. Agora, graças a Deus, eu tô podendo morar num apartamento melhor. Três garrafas de vinho. Não, mas eu acho que o Corinthians, porra, o que vai ajudar mesmo é, sei lá, uma diretoria boa, sabe? Um negócio que trabalhe mais sério. Dez garrafas de vinho. Se eu vacilar, eu como. Ah, eu até o quê, menina? Eu dou do outro lado da mesa. Se vacilar, eu dou. O vinho transforma a nossa mente. Conclusão. Se alguém lhe chamar pra tomar um vinho, essa pessoa quer lhe comer. Cuidado com os convites. Agora também se valorize. Se valorize. Não vá ceder por causa de um quinta do morgado também. Cuidado. Pelo menos um vinho de quarenta reais. Cinquenta, porra, pelo menos. Eu conheço um casal de amigos meus que criam um filho até hoje graças a um porre de sangue de boi. Não vamos... Não vamos seguir esse exemplo. Pra acabar de fuder, botaram o nome do filho de Vinícolas. Olha, eu acho... Acho um desrespeito. Conheci um menino lá em Recife. Falei, ah, esse aí é meu filho, Vinícolas. Falei, tudo bem, Vinícolas? Ele, tudo. E entrou pro quarto. Falei, nossa, que seco. Eu pensei que eu era mais suave. Cara, a bebida tem o seu momento. Não tem uma bebida certa ou uma bebida errada. Quer tomar uma de leve com os amigos? Toma uma cervejinha. Ela não é. Quer se iludir, se sentir gostoso? Toma um uísque. Quer beber cheio de jovem e não lembrar de porra nenhuma? Toma uma vodka. Quer encher a cara gritando e no outro dia tá dizendo só me arrependo daquilo que não fiz. Tome tequila. Agora se quer putaria, confusão, dor de cabeça e filho no mundo, tome sangue de boi. Muito obrigado, Sérgio Sérgio. Tamo junto. É nóis. É nóis. E é nóis. É nóis. Obrigado.